Nas últimas 24 horas, foram registrados quatro óbitos em Rondônia por Covid-19, sendo uma morte em Ariquemes, uma em Vilhena, uma em Mirante da Serra e uma em Ouro Preto do Oeste. Além do óbito, Mirante da Serra registrou na última segunda-feira 32 novos casos de Covid-19. Já em Ouro Preto do Oeste, com mais esse óbito, soma-se cinco mortes em decorrência do coronavírus em 15 dias. Também foram registrados 22 novos casos de Covid-19 só na última segunda-feira. A quarta morte por Covid-19 em Ouro Preto do Oeste foi divulgada no dia 18 e no outro dia, uma mulher de 58 anos de idade também foi sepultada na cidade sem a realização de um velório. No dia 11 de julho, duas mortes foram registradas, de uma idosa de 83 anos de idade e de um homem de 53 anos morador da zona rural. No domingo, dia 17 de julho, morreu Simval Rodrigues, servidor de carreira do município de Ouro Preto do Oeste, lotado no hospital municipal, que estava internado e contraiu Covid-19 antes de ser transferido para a cidade de Cacual. No domingo, dia 17 de julho, morreu Simval Rodrigues, servidor de carreira do município de Ouro Preto do Oeste. No domingo, dia 17 de julho. Mas quem não tem um homem de 18 de julho, morreu Simval Rodrigues, servidor de carreira do município de Ouro Preto do Oeste. Obrigado.